Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal Conectada e essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse vale eu vou Esmarrei no seu olhar, quase morri de amor Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentada, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Do camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa é rosa de paquele gin, vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa é rosa de paquele gin, vai rebolando, vai rebolando essa bunda Pregando Caster, uma tonelada de sofrência Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal Conectada e essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse vale eu vou Esmarrei no seu olhar, quase morri de amor Ela tá, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando Do camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa é rosa de paquele gin, vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A faixa rosa é rosa de paquele gin, vai rebolando, vai rebolando essa bunda Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Pregando Caster, uma tonelada de sofrência Frensha